Música Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo E também amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos Nós estamos iniciando uma nova série que na verdade é a continuação da série que nós havíamos iniciado meses atrás Mas quem tem ouvidos, ouça que é a respeito das sete igrejas do livro de Apocalipse, os capítulos 2 e 3 E nós estamos transmitindo diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil E estamos no meio de uma conferência, hoje é o último dia da conferência, domingo E a mensagem que vamos iniciar nessa nova série é a respeito da igreja em Filadélfia E o título da mensagem é Uma retrospectiva da história da igreja no primeiro século A leitura da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 Nós já falamos sobre cinco igrejas Ou melhor, as cartas enviadas às cinco igrejas Nós já abordamos a carta à igreja em Éfeso, capítulo 2 e Apocalipse E depois a carta à igreja em Esmirna A carta à igreja em Pérgamo A carta à igreja em Tiatira E também já abordamos a carta à igreja em Sardes E nós iniciamos então a série abordando a carta à igreja em Filadélfia E na sequência a carta à igreja em Laodiceia No entanto, não temos pressa para entrar logo no aspecto histórico Porque as sete igrejas mencionadas aqui em Apocalipse capítulo 2 e 3 Eram igrejas que realmente existiram à época de João No final do primeiro século Ou aliás, desde que Paulo, o apóstolo Paulo, levantou aquelas igrejas Eram igrejas existentes Mas contém uma palavra profética A respeito dessas cartas Que descrevem toda a história da igreja Desde o final do primeiro século Até a volta do nosso querido Senhor E nós, como disse Eu não tenho pressa de entrar logo no aspecto Mas é muito mais importante Nós abordarmos a raiz do problema Porque nestes 20 séculos da história da igreja Não conseguimos ainda cumprir a vontade de Deus A igreja foi gerada justamente Para ser uma extensão de Cristo Para fazer a vontade de Deus Fazer a vontade de Deus acontecer aqui na terra Isto é, introduzir o reino de Cristo E também edificar a igreja Que é o corpo de Cristo No entanto, a situação que nós vemos no meio dos cristãos No meio do cristianismo É uma situação triste Muitas divisões Não há Não há a realidade do corpo Mas Nós temos que ver Qual foi o motivo de tudo isso Qual foi a raiz do problema Então vamos abordar com calma Com tranquilidade Vamos para os aspectos principais Do problema Que Deus E enxergamos Os princípios Espirituais Que Deus usa Para trabalhar aqui na terra E trabalhar com a sua igreja E Eu queria Aproveitar ainda As palavras de ontem Eu queria dizer para vocês Que O Senhor realmente Está no meio Né De muitos De nós Está conseguindo Realmente Fazer alguma coisa Sobrenatural E o Senhor Encontrou Aqueles que são Seus Aqueles que O Pai Entregou para Ele Confiou a Ele E Ele disse Que Ninguém Arrebataria Da sua mão E Ninguém Arrebataria Da mão de Deus Do Pai E Irmãos O Senhor Precisa Desses Para cooperar Com Cristo Para executar A vontade de Deus Aqui na terra E nós Cremos Irmãos Que o Senhor Nos chamou É para isso Não somos Melhores Que ninguém No entanto Irmãos Nós aprendemos Como uma criança Em Mateus Capítulo 18 Versículos de 1 Até 5 Ali mostra Queridos irmãos Nós saímos Da complicação Dos De todos esses 20 séculos Da história Da igreja O homem complicado Ali Os discípulos Estavam discutindo Quem seria O maior No reino dos céus Na cabeça Dos adultos Na cabeça De homens Irmãos Só Ocupa O nosso coração Se eu sou Primeiro Se eu sou Segundo Onde me situo Qual é Qual é a minha Posição Na igreja Irmãos Nossa Preocupação É essa Aí o Senhor Jesus Chamou uma criança E colocou No meio Dos discípulos E disse Se vocês Não se Converterem Não se Tornarem Como esta Criança Vocês Não poderão Entrar No reino Dos céus Por isso Irmãos A questão Não é Buscar Quem É mais Capacitado Quem É mais Habilidoso Quem Tem Mais conhecimento Bíblico Para O homem Tentar Fazer a obra De Deus Ou cooperar Com a obra De Deus Com a sua Capacidade Não Deus Ele tem Uma capacidade Muito maior Do que Nós E ele Quer nos Usar Como canais Assim como Ele usou Moisés Apareceu a ele Numa sarça E o fogo Estava sobre a sarça E a sarça Não se Consumia Isso quer dizer O que? Deus Não usa A capacidade Do homem Para Combustível Do seu trabalho Ele mesmo É o combustível Para o seu trabalho Ele mesmo É o poder De Deus Para a sua Obra Por isso Queridos irmãos Eu quero começar Com esse princípio A gente deixar claro Irmãos Que não depende De quem quer De quem corre Mas de Deus Usar a sua misericórdia E não é nem por força Nem por poder Mas é pelo meu espírito Assim diz o Senhor Dos exércitos Em Zacarias Capítulo 4 Portanto irmãos Vamos então Abordar Com calma Não temos pressa Tá E vamos Dar uma olhada Então Em Apocalipse Capítulos 2 E 3 No entanto Eu quero Explicar A palavra Apocalipse Em grego Significa Revelação Tem um sentido De Se tirar O véu E descobrir E trazer A luz Um mistério Então A revelação Apocalipse É um livro Que traz Um mistério Revelado Um mistério Que Se tirou O véu E você consegue Ver O que está Por trás Queridos irmãos Eu quero dizer Para vocês Que na nossa Mente lógica Nós não entendemos As coisas De Deus Nós precisamos Da revelação Do Espírito De manhã Sentado Com os cooperadores Com os irmãos Queridos Tomando café Juntos Eu estava Explicando Para os irmãos Porque é tão Importante O que eu disse Ontem Nós precisamos Acompanhar De perto A palavra Ouvir Atentamente A palavra De Deus Lembra Lembra que eu falei Em êxodo Capítulo 19 Quando Jesus Quando Deus Tirou o povo Israel do Egito Levou até o monte Abriu seu coração E disse Se diligentemente Ouvides a minha voz E guardades A minha aliança Então sereis A minha propriedade Peculiar Quer dizer Então Ouvir a voz Do Senhor Precisa ouvir Diligentemente Ou atentamente Porque É assim Porque irmãos A palavra do Senhor Requer Revelação Não é meramente Uma compreensão Racional Uma compreensão Lógica Por isso que eu falei Para os irmãos Ontem Que nós Precisamos Não só Da objetividade Que o Senhor Deu para os homens Para poder Executar Tarefas difíceis Responsabilidades Mas nós precisamos Do coração De Maria Da Maria Madalena Para Podemos Entender O coração O verdadeiro sentido O verdadeiro sentimento Que está por trás Das palavras Não sei se vocês Entenderam O que eu quero dizer Por exemplo Eu estive Em Palmas Agora há pouco E nós tivemos Uma sexta-feira Tendo uma comunhão Com os jovens Que eram Capitães Das tropas E eles deram Testemunhos Maravilhosos Do que o Senhor Está fazendo Ali em Tocantins E irmãos Cada testemunho É mais tocante Do que o outro Aí eu fiquei Tão impressionado Com o que o Senhor Está fazendo Então eu pedi Para que Para que se Relacionasse Para que Colocasse Por escrito Né A todos os testemunhos Aí os irmãos Rapidamente Fizeram isso E me passaram Os testemunhos Por escrito Mas os testemunhos Por escrito Queridos irmãos Não traduzia Nem 20% Do sentimento Dos testemunhos Que nós ouvimos Ao vivo Por isso irmãos Eu quero dizer O seguinte Para vocês É muito difícil Você colocar O sentimento Coração Né O tudo Resumido Em palavras O João Ele tentou Colocar o evangelho De João No evangelho De João Aquilo que ele Pôde Escrever Mas colocar Em palavras Ainda não Traduz Tudo Não consegue Traduzir Todo o sentimento Por isso Queridos irmãos Nós não vamos Ser tão técnicos Assim como homens Que são objetivos Né Eu já ouvi Essa mensagem Eu já Fiz a imersão Eu já Fiz a transcrição É como se fosse Tarefa cumprida Né Como se Tivesse feito A minha obrigação Irmãos Tem muita coisa Por trás Tem muita coisa Muitos sentimentos Escondidos Né Muito Por isso Que precisamos De um coração De Maria Madalena De realmente Amar o Senhor Querer ver O sentimento Que está por trás Irmãos A nossa Eu não sei Como explicar De manhã Falei um pouquinho O Joelzinho Ficou louco Né Ficou É Então Irmãos Imagine Imagine João Em Apocalipse Ele foi levado Ao céu Não é Foi levado Ao céu No capítulo 5 Não fala assim Hein Bom Se não acredita No capítulo 4 Né Se não acredita Vou ler pra vocês Tá Capítulo 4 De Apocalipse Versículo 1 Depois destas coisas Olhei E eis Não somente Uma porta Aberta No céu Mas também Primeira voz Que ouvi Como de trombeta Ao falar comigo Dizendo Sobe pra aqui E eu te mostraria O que deve acontecer Depois destas coisas Aí João Foi levado Para o céu E lá no céu O que ele fez Imediatamente Eu me achei Em espírito E eis Armado no céu Um trono E no trono Alguém sentado Irmão Quando ele foi Alçado ao céu Foi levado ao céu Ele foi alçado Para outra dimensão Irmão Não é só Não é só Fisicamente Ele Estava aqui na terra Foi pro mais alto Não O céu Irmãos Está na dimensão Da eternidade Nós estamos Na dimensão Do tempo e espaço Lá É dimensão Da eternidade Então quando João foi Alçado para o céu Irmãos Ele entrou Numa outra Dimensão E nessa dimensão Queridos irmãos Como descrever Em palavras Da nossa dimensão As coisas Da outra dimensão Como ele escreve Então João Teve muita dificuldade Para descrever Então irmão Muita coisa Você precisa Você precisa Ter a compreensão No espírito Quem hoje vive Na nossa dimensão Limitado pelo Tempo e espaço A sua mente A sua alma Consegue compreender As coisas Por meio Tudo tem que passar Por meio Do cérebro Você já percebeu Isso ou não? Você já pensou Alguma coisa Alguma vez Na sua vida Que a sua alma Foi feita Para pensar Você tem Uma parte Chamada mente A mente É para pensar Mente Emoção Para amar Aborrecer-se E também Vontade Para deliberação Para tomar Decisões A sua alma Tem essas três partes Mente Vontade E emoção Mas a sua mente Vontade E emoção Estão O que? Ligados E limitados Pelo seu cérebro Porque A hora que Eu entrar em coma Meu cérebro A minha mente Não consegue Acompanhar nada Vocês entenderam? Então E para você Ouvir uma palavra A palavra Que você recebe Tem que passar Pelo cérebro Para você Poder entender E mandar Para a mente E a mente Já é da alma Não é do cérebro A mente é da alma Tanto é que O dia Que a gente Sair desse corpo Irmãos A alma Vai se livrar Vai se Vai se Desligar Do cérebro Mas a mente Vai continuar Funcionando Vocês estão entendendo? Estão bem assustados Não é? Mas é assim Que acontece E hoje Enquanto nós Vivemos nesse corpo Hoje tudo Passa pelo nosso cérebro Por isso Irmãos Nós temos que E nosso cérebro Irmãos Analisa as coisas De forma racional E lógica Não é? Tudo é pela lógica Mas as coisas espirituais Não são lógicas Por isso que nós precisamos Ouvir E precisamos usar o espírito Para ver algo além da lógica Além do racional Só vou falar até aqui Senão Vocês vão ficar Vocês vão ficar Que nem o Joel Ficar maluco Que vai ficar louco Atrás de mim Para eu explicar mais coisas Então eu quero dizer Para vocês Irmãos Nós temos que entender Que nós temos uma Se você Você for pela sua lógica Pelo seu cérebro Você só consegue Captar aquela coisa Limitada A dimensão Do tempo e espaço Em que nós estamos Mas irmãos Se você for Para a área do espírito O espírito pode revelar Coisas superiores As coisas que A lógica não vê As coisas que O racional Não consegue acompanhar Por isso irmãos Vamos voltar Para o espírito E por outro lado Irmãos Vamos ser Diligentes Na palavra do Senhor Vamos ouvir Com atenção Vamos ouvir Com coração Para absorver Sentimentos Por isso irmãos Vocês embora Vocês São muito fiéis Principalmente os adolescentes Acompanham Vocês hoje Estão acompanhando Todas as semanas A palavra profética Vocês acompanham De perto A live de quinta Também a live de sábado Para os comportores E vocês Vocês fazem A imersão E vocês fazem A transcrição Das mensagens Vocês Dormem Com a palavra de Deus Acordam com a palavra de Deus E isso tem feito Uma grande transformação Na vida de vocês Mas no entanto Vocês estão tentando Acompanhar O mais perto possível Agora E vocês ainda Vem uma diferença Entre vocês Acompanharem Pelo vídeo Pelo áudio E vocês Acompanharem Ao vivo Por que essa diferença? Por que essa diferença? Sabe? Então tem Sentimentos Tem Você consegue Captar Mais Sentimentos Ao vivo Do que pelo vídeo Do que pelo áudio Por isso Irmão Nós estamos dando Oportunidade Para cada região Tem essa oportunidade E dessa vez Nós chegamos Ao nordeste Ao nordeste Para que Irmão Para vocês perceberem Que quanto mais perto Mais vocês conseguem Captar o sentimento Captar o coração De Deus Sabe? Então isso é muito importante Tá bom? Então daqui para frente Vejam que existe Essa diferença Então se vocês Você que é homem Você que é muito objetivo Você é muito fiel A Deus Mas deixa de ser Tão técnicos Seja um pouco Maria Madalena Seja aquela que Sem lógica nenhuma Foi logo cedo De madrugada Para túmulo Para ver o que No túmulo? Pedro e João Não foram Nós vamos ver o que Jesus Ali no túmulo Porta A pedra Está fechando O túmulo O que que vão ver? Os homens Lógicos Não foram Para túmulo Mas a Maria Madalena Foi E depois Ela contou Para Pedro e João Pedro e João Foram correndo E viram que Jesus realmente Não estava mais No túmulo Que possivelmente Ressuscitara Mas Eles São muito Objetivo Como todo homem Ficaram ali Jesus já não está mais Aqui O que que nós vamos fazer? Vamos embora Foram embora Mas a Maria Madalena Não foi embora Ela ficou ali Desesperada Para encontrar o Senhor Cadê o meu Senhor? Quem levou o meu Senhor? Até que o Senhor Jesus Apareceu a ela Até antecipando A sua apresentação Ao pai Ele precisava Se apresentar Depois da ressurreição Primeiramente ao pai Mas Maria Por causa desse amor Desse desespero Desse coração Apareceu primeiro A ela Por isso Queridos irmãos Eu quero que A igreja em Filadélfia Seja essa igreja De um lado Como os irmãos Bem objetivos Mas que os nossos irmãos Também sejam Como a Maria Madalena Busca o sentimento O coração E vai Para A esfera Onde O cérebro Não alcança Vamos para a esfera Celestial Esfera Espiritual Tá bom? Então irmão Apocalipse em grego Significa revelação Tem o sentido De tirar o véu De descobrir Trazer à luz O mistério E o livro Todo é um mistério Tá? Bom Eu quero deixar claro Para vocês Irmãos O que O que O que Fez a igreja Né? Progredir Ir para frente Depois da morte E ressurreição De Cristo Irmãos É A palavra Deus Usa A sua palavra Para Dar direção A igreja Deus Usa a sua palavra E a palavra Que Deus Dá à igreja É sempre Uma Revelação Amém E essa palavra Como uma Revelação Que Deus Dá para a igreja Vira A direção Para a igreja E se torna O governo Da igreja Governa a igreja A igreja É governada Pela palavra De Deus Então quero Primeiramente Ler com vocês Galatas Capítulo 1 Versículos 11 e 12 Galatas 1 Versículo 11 Faço-os Porém Saber Irmãos Que o evangelho Por mim Anunciado Não é segundo O homem Irmãos Tudo que é Segundo o homem É limitado Ao mundo Racional Limitado Ao mundo Lógico E a esfera Humana Na dimensão Tridimensional Na dimensão Do tempo Espaço Aqui nós Estamos limitados Então As coisas de Deus Irmãos São da outra esfera Então Deus Não quer Irmãos Que a gente Fique limitado Por isso Infelizmente Nesses 20 séculos O homem Se limita Aos ensinamentos Humanos A sabedoria Humana Achando que está Fazendo o máximo Para Deus Mas não Sai da esfera Humana Deus quer nos Dar coisas Da esfera De Deus Então O evangelho Por mim Anunciado Não é Segundo O homem Porque Eu não O recebi Nem O aprendi De homem Algum Mas Mediante Revelação De Jesus Cristo Por isso Irmãos A palavra Que Deus Fala Para a igreja E com a igreja É sempre Uma palavra De Revelação Ou melhor É a própria Revelação De Jesus Cristo Revela O próprio Jesus Cristo A bíblia Toda Revela Cristo E também A revelação É a própria Palavra De Cristo Ou melhor O próprio Cristo Porque ele É a palavra Então Deus quer Falar com a igreja Mas A palavra Que Deus Fala A igreja Não é Na cultura Humana Não é Na lógica Humana É uma Revelação Por isso O livro De Apocalipse Também Começa Com a Revelação De Jesus Cristo Então O livro De Apocalipse É a Revelação De Jesus Cristo Porque Vamos lá Apocalipse 1 Diz Começa assim Revelação De Jesus Cristo Que Deus Lhe deu Para mostrar Aos seus servos As coisas Que em breve Devem acontecer E que ele Enviando Por intermédio Do seu anjo Notificou Ao seu servo João Muito bem Esse livro Já começa Nos mostrando Um princípio Importantíssimo Qual é o princípio Importantíssimo Irmãos Toda palavra Que a igreja Precisa É uma palavra De revelação Preste bem Atenção nisso Não é Uma palavra De sabedoria Humana É uma palavra De revelação Tem que Vir De Jesus Cristo E Ter a Prostedência De Deus O Pai Deus O Pai É a Procedência Vocês não se lembram Que eu falei Em João Capítulo 17 Vocês se lembram Ou não Vou Recordar um pouco Vocês João 17 O que Jesus disse Para Na oração Com Deus É isso Não é Deixa eu ver Não achei ainda Vamos lá João 17 Versículo 7 Agora Eles reconhecem Que todas as coisas Que todas as coisas Que me tens dado Provém De ti Nada que Jesus Fez aqui na terra Nada que Jesus Falou aqui na terra Nada aconteceu Por meio de Jesus Irmão Que não tenha Procedência O Pai Isso é muito importante Porque Tudo Irmão Tem que ter A procedência O Pai Por que Porque Versículo 3 Do mesmo capítulo João 17 3 Que diz E a vida Eterna É esta Que te conheçam A ti Quem é o Pai Que te conheça A ti O único Deus Verdadeiro Por que Irmãos É importante A procedência Se a procedência Se a procedência For homem Se aquilo Procede Do homem A palavra Procede Do homem A habilidade Procede Do homem Para fazer No máximo Faz a obra Do homem Não faz a obra De Deus A obra De Deus Só faz Quando a palavra As coisas Procedam Da parte De Deus Por que Deus E o único Deus Verdadeiro E que significa Quando eu chamo Deus E o único Deus Verdadeiro Que significa Significa que A parte Dele Fora Dele Não tem Verdade Ou não Está certo Ou não Se ele É o único Deus Verdadeiro Se eu Buscar Outra fonte O que Que eu vou Encontrar Mentira Vaidade Falsidade Não é Então Irmãos É importante Nós A igreja Não se enganar Nós Não nos enganarmos A nós Mesmos Não usar A habilidade Dos homens A capacidade Dos homens A capacidade Do conhecimento Humano A sabedoria Humana Para fazer A obra De Deus Não A procedência É muito Importante A procedência Tem que ser O próprio Deus Quem fala E quem faz As coisas Do contrário Irmãos Não é Não é A obra De Deus Não faz A obra De Deus Tá bom Aí isso Versículo 7 E o versículo 8 Porque eu Lhes tenho Transmitido As palavras Um líder religioso, eloquente, que fala bem as mensagens, mensagens lindas, de emocionar, de fazer chorar todo mundo. Irmãos, se não procede do Pai, irmãos, não faz a obra de Deus. Irmãos, a procedência é muito importante. Então, as palavras que eles tenham transmitido são as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Irmãos, Deus é o único Deus verdadeiro e Cristo é o enviado de Deus. E Cristo, como enviado de Deus, enviado por único Deus verdadeiro, quem ele é? Ele é a própria verdade. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Cristo que foi enviado por único Deus verdadeiro, ele é a própria verdade. Ele é o próprio caminho que nos faz chegar até o único Deus verdadeiro, ele é a própria vida. É a vida eterna que Deus quer dar para o homem. Então, irmãos, voltando. O livro de Apocalipse, então, é uma revelação de Jesus Cristo por meio de palavras, visões e sinais, desvendando realidades invisíveis e divinas acerca das coisas que em breve devem acontecer. Desde como Cristo cuida da igreja, capítulo 1 de Apocalipse, Cristo, aquele sumo sacerdote, com vestes talares, andando no meio dos sete candeeiros de ouro. Vocês se lembram do Apocalipse 1? Que significa que é isso? Cristo hoje, até hoje, ele por um lado está sentado à direita de Deus, mas por outro lado, irmãos, ele está ativo, ele está atuante, ele está no meio de nós, está no meio das igrejas, ele está andando como sumo sacerdote, ele está cuidando, está pastoreando, ele é o nosso supremo pastor. E até, desde como Cristo cuida da igreja, até como ele virá para julgar e tomar posse da terra. E introduzir a igreja, a sua noiva, na glória de Deus. Isso tudo eu falei em João, capítulo 17, para vocês. Introduzir o homem, na glória de Deus, em unidade orgânica e divina com Deus, para a sua habitação no Espírito. Acho que vocês não se lembram, não é? O que eu falei em João 17, hein? Vamos voltar, vamos dar uma linha outra vez, lá. Bem rapidinho. João 17. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra falou com quem? Falou para quem? Claro, é uma oração ao pai, mas ele falou referindo-se a quem. Versículo. Ó Senhor Jesus, vamos ver. Versículo. Deixa eu ver. Vou ganhar um pouco de tempo, versículo 7. Agora eles reconhecem, eu li para vocês 7 e 8, né? Agora versículo 9. Por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me dessem, porque são teus. Irmãos, ele está cuidando daqueles que o Pai deu para ele. Eu espero que vocês façam parte desse grupo que o Pai deu para o nosso Senhor. Ele vai cuidar até o final, tá? Aí, qual o objetivo? Qual o objetivo do seu cuidado? Tem um objetivo. Deus não faz nada sem propósito, tá? Ora, todas as coisas, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. E já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me desse para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, o objetivo de Cristo nos guardar, irmãos, é para que nós sejamos um, como Deus, o Pai e o Filho são um. Amém! A unidade entre o Pai e o Filho é uma unidade, irmãos, que não existe na nossa cultura humana. Quando nós falamos que nós somos um, somos um, no máximo é que nós temos muita amizade. No máximo nós temos a mesma afinidade, né? Nós somos um. De vez em quando eu convido você para comer na minha casa, você me convida a comer na sua casa, né? E a comer pizza resolve todas as coisas, né? E nós somos um. Irmão, nossa unidade é muito frágil, muito fraca. Irmão, Deus quer nos introduzir em uma unidade verdadeira. Amém! Essa unidade entre o Pai e o Filho, irmãos, é uma unidade indissolúvel. Amém! Uma unidade orgânica, tá? Eu vou lendo aqui, vocês vão perceber. E Deus deseja introduzir eu e você nessa unidade, tá? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me desse e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição Judas, né? Escariotes, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, não é a minha palavra, Jesus, a palavra do Pai. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, o mundo nunca vai dar boas-vindas para quem recebeu, quem é fiel à palavra do Pai. Nunca vai. O mundo vai nos odiar. Porque nós estamos aqui, irmãos, é para fazer a vontade do Pai. Amém! Versículo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo. Ele não pediu para nós sairmos do mundo, porque nós ainda vivemos nesse mundo. Porque nós temos uma tarefa, uma missão a cumprir no mundo. E sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, nós não somos do mundo. Nós somos como aquele barco no mar. O mar representa o mundo, o barco está no mundo, mas o mar não pode estar dentro do barco. Se o mar estiver dentro do barco, irmãos, o barco afunda. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aí, o que o Senhor precisa fazer em nós para nos introduzir nessa unidade? Santificação. Ele precisa nos santificar. Por quê? Porque, irmãos, nós com a queda do homem, nós nos desligamos do Deus verdadeiro. Nós acabamos nos ligando a quem? João 8, 44. Acabamos nos conectando com o pai da mentira, o diabo. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque nele não há verdade. Ele é o pai da mentira. Infelizmente, nós ficamos todos conectados ao pai da mentira. Por isso, irmãos, nós andamos como andávamos hoje, como andam hoje os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade. Pensa bem nessa palavra vaidade, vazio. Vazio. Não tem realidade. E no nosso ser, irmãos, o pecado entrou em nós, a morte entrou em nós e a morte passou para todos os homens. E nós vivemos nessa falsidade, mentira. Irmãos, essa é a situação desse mundo, é ou não é? Mas, graças a Deus, um dia o Senhor nos chamou. Ele nos colocou na igreja. Ele quer nos tirar, irmãos, daquela natureza imunda. Natureza comum. Ele quer nos santificar. Ele quer nos dar a natureza santa do pai. Ele quer nos santificar, enchendo-nos com elementos santos de Deus. De que maneira, irmãos? Infelizmente, o cristianismo pensa que com muito ensinamento consegue santificar. Eu não sou contra ensinamentos. Ensinamentos são necessários. São necessários. Mas o ensinamento precisa produzir o quê? A palavra que procede de Deus, a procedência importante, a palavra que procede de Deus precisa vir até nós como a verdade. E nos constituir com a verdade. Certo? Por isso, irmãos, santificam-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Como a palavra de Deus consegue nos santificar. E isso, Efésios 5. Efésios 5. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, vamos com calma. Não precisa ter pressa, não. Não precisamos correr, vamos devagar, até que todos compreendam, tenham esse entendimento espiritual. Capítulo 5 de Efésios, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo nos amou a tal ponto, irmãos, que Ele deu a sua própria vida por nós. Ele sofreu todas as agonias da morte, do viver humano, de perseguição e injúria e até a morte cruel na cruz. É por quê? Porque Ele se entregou à igreja com um propósito. Qual é o propósito? Versículo seguinte. Qual é o propósito? Para que a santificasse. Nós estávamos no mundo, nós éramos tão comuns como todo homem no mundo. E Deus nos separou do mundo e nos colocou na igreja. Nós, houve uma mudança posicional. Nós estávamos aqui no mundo e agora Deus nos colocou na igreja. Nós estamos posicionalmente no lugar santo. Vocês entenderam? Houve uma mudança de posição. Você estava no mundo. Você é comum aqui, como todos. Mas um dia, Deus te chamou e colocou você aqui no lugar santo, aqui na igreja. Você mudou de posição. Mas ainda não mudou de disposição. A sua alma só mudou de posição. Só foi colocado daqui para cá. Quando você criou no Senhor Jesus, o seu Espírito foi santificado. Seu Espírito foi regenerado. Você nasceu de novo no Espírito e pelo Espírito. Certo? Seu Espírito é um lugar santo para Deus habitar. Mas a sua alma, com essa transferência de posição, só houve mudança de posição. Então a sua alma, a partir desse momento que você está agora na igreja, no lugar santo, Deus precisa o quê? Santificar a sua alma. Você ainda é cheio de elementos comuns do pecado, do mundo, do velho homem, da velha criação. A sua alma, a sua vida da alma tão forte, o seu ego é tão forte, seu orgulho, seu amor próprio é tão forte. Então, irmãos, não tem como Deus introduzir você na unidade dele. Imagina só Deus introduzir você na unidade dele sem ter santificado você. Por isso, irmãos, o que Deus precisa fazer? Para que a santificasse. E qual é a maneira de Deus santificar a igreja? Ah, tendo-a, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a palavra, a palavra é uma ferramenta principal que Deus usa para santificar a igreja. E a palavra de Deus é a própria verdade. Por que a própria verdade? A palavra de Deus tem que proceder do único Deus verdadeiro. Vocês entenderam? Muitos cristãos não entenderam. Acharam que pela razão de eles saberem pregar bem a Bíblia, não importa se a procedência da sua pregação vem de Deus ou não, ele acha que, desde que seja a Bíblia que ele prega, está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Se a palavra não procede do verdadeiro, ainda que você fale a palavra da Bíblia, se você não procede do Deus verdadeiro, essa palavra não é a verdade. Não é meramente alguém que entende como verdade bíblica, doutrinariamente correta. Não, não é isso. A palavra tem que ter uma procedência. Na hora de ser falado, irmão, tem que ter a procedência. E essa palavra, tendo a procedência que vem de Deus, por isso que a palavra que sai da boca de Deus, mostra a procedência. A palavra que sai da boca de Deus é a verdade. E essa verdade, irmãos, nos santifica. De que maneira? De que maneira nos santifica? Por isso, irmãos, Paulo mesmo aqui fala, em capítulo 5 mesmo de Efésios, aqui, ó, ó Senhor Jesus, versículo 18, capítulo 5, 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos permitir que Deus, através da sua palavra, nos encha do Espírito, para nos santificar. E como nos encher do Espírito? Como nos encher do Espírito? Versículo seguinte nos ensina, falando entre vós, né, e eu diria assim, falando entre vós, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, e entoando e louvando de coração ao Senhor, quer dizer o quê? Como eu consigo me encher do Espírito? É falando essa verdade, essa palavra que vem de Deus, falando entre nós, falando entre nós, precisamos ter esse, precisamos ter esse hábito de falar a palavra entre nós, tá, é o mesmo, o mesmo de Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 16, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos, e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria. Bom, o que quer dizer isso? É dessa maneira, a palavra consegue nos lavar, habitando ricamente em nós, a palavra de Cristo. E habitando ricamente a palavra de Cristo, tem uma maneira da gente fazer habitar, como? ensinando-nos mutuamente, aconselhando-nos mutuamente. Irmãos, é o que nós descobrimos, desde ano passado, ano passado, o Senhor nos deu a imersão na palavra. os nossos adolescentes não largam essa folha de imersão que tem um grupo de irmãos que nos ajudam, extraem das mensagens a imersão de cada dia da semana, e aqui sempre tem quatro itens. isso é para nós nos lembrarmos e falarmos entre nós sempre. falando entre nós, irmãos, a palavra faz habitar em nós a palavra de Cristo. e a palavra habitando em nós, essa palavra vai trazendo a verdade em nós. você vai dizer, peraí, é uma nova religião? uma nova invenção? não, não, senhor. você já leu Deuteronômio 8 ou não? já leu Deuteronômio 8? o que Deus falou para o povo de Israel? o que Ele falou? desde o versículo 1 fala assim, estes são, estes pois são os mandamentos, os estatutos, e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinassem, para que se cumprissem, cumprisseis na terra, e que passas para a possuir. quer dizer, o povo de Israel, precisa receber os mandamentos do Senhor, e guardar. tá? e, para que? versículo 3, ouve pois ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda. você quer ter uma boa vida cristã? você quer, ter sucesso em tudo que você faz? para que bem te suceda, e muito te multipliques, na terra, que manda leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus? então, versículo 4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. irmão, o que quer dizer isso? Ele é o único Deus, verdadeiro. não se ligue, não se ligue a nenhum outro Deus, não se ligue a nada mais além dele, porque ele é o único, que pode transmitir a verdade para você, e eu e você, depois da queda do homem, o que mais preciso, é a verdade, eu preciso da realidade divina, então, irmãos, ouve, que nosso Deus, é o único Deus, único Senhor, aí, primeira coisa, é amar o Senhor, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, e todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, irmãos, é isso que eu me refiro, você se tornar, Maria Madalena, você precisa, amar o Senhor, de toda a tua alma, todo o teu coração, de toda a tua força, para você não ficar, na superficialidade da palavra, você entender o âmago, entender o sentimento, entender o coração de Deus, em cada palavra, olha o versículo seguinte, estas palavras, que hoje, te ordeno, estarão, no teu coração, irmão, não adianta, decorar meramente, memorizar, estudar teologia, irmãos, a palavra, tem que ser, uma palavra viva, ela precisa ser, uma palavra viva, que habite, em meu coração, uma palavra, que seja, trabalhada, em meu coração, para não dizer, gravada, em meu coração, irmãos, é dessa maneira, irmãos, que Deus consegue, nos santificar, tá, versículo 7, tu as inculcará, a teus filhos, e delas, falarás, assentado, em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, irmãos, nós precisamos, colocar, nossa vida inteira, em torno, da palavra de Deus, como você consegue, salvar, teus filhos, como você consegue, colocar seus filhos, realmente, no caminho certo, do Senhor, não é só, dando, doutrinas, cristãs, irmãos, é, colocar, fazer seus filhos, irmão, inculcar, a palavra de Deus, também, no coração deles, irmãos, a adolescência, é a idade, mais difícil, quem, é pai de adolescente, quem foi pai de adolescente, sabe, é uma idade, difícil, e a sociedade, não sabe o que fazer, com essa idade, não é, mas, irmãos, é nessa idade, que nós precisamos, inculcar a palavra, de Deus, e que é, inculcar, a palavra inculcar, procurando dicionário, a palavra inculcar, significa, imprimir, ou gravar, não é, a palavra, eu vou inculcar, outra, qualquer coisa, mas, aqui no sentido, a palavra, imprimir, gravar, a palavra, não é, com, sucessivas, repetições, até que seja, gravada no coração, irmãos, graças a Deus, hoje, nós temos, a imersão na palavra, grito de guerra, grito de guerra, está em Isaías 53, é bíblico, irmãos, tudo isso, faz, com que, a palavra de Deus, seja inculcada em nós, se eu, irmão, durante o dia todo, estou inculcando, essa palavra, você não acha, que Deus consegue, através dessa palavra, efetuar uma lavagem, em você, e que essa lavagem, vai fazer, vai remover, tudo que não é santo, em você, tudo que é vaidade, tudo que é mentira, não é, tudo que é do velho homem, tudo que é da velha criação, ele vai eliminando, 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 pouco a pouco, e no lugar, em que ele elimina, ele repõe com o que? Repõe com a realidade divina, ele repõe, a palavra repõe com a verdade, por isso, irmãos, esse é o segredo, e nossos adolescentes, acharam esse segredo, então, o dia todo, inculcando a palavra, isso mudou a vida de muitos, muitos, seguiam um rumo, da perdição, como muitos adolescentes, nesse mundo, uma vida, não faz mais sentido, é ou não é? E muitos, tímidos, muitos isolados, depressivos, nas suas casas, se trancam no quarto, vai para a escola, volta para casa, se trancam no quarto, celular na mão, computador, não é isso? Irmãos, parece um zumbi, vivendo aqui na terra, mas graças a Deus, irmão, desde que eles começaram a, tomar o gosto, pela palavra, começaram a inculcar a palavra, mudou a vida de muitos aqui, muitos, e não só mudou a vida de muitos, o Senhor está usando a eles, para formar um exército de Deus, isso, essa profecia Deus nos deu em 2020, em Salmos 110, versículo 3, como gotas do orvalho, no seio da aurora, tu terás, é o Pai falando por filho, Deus Pai falando por Cristo, tu terás, o teu exército, de jovens santos, e hoje, irmãos, eu estou lendo na versão, Kim James atualizada, irmãos, isso se tornou realidade, do nosso meio, isso mudou, o ambiente da vida da igreja, e a multiplicação, começou a haver, nós estamos fazendo agora, consolidação, apacentando as pessoas, para edificação da igreja do Senhor, bom, eu falei tanto, saí muito fora, vou trazer de volta, está bom, ó Senhor Jesus, sem pressa, sem pressa, vamos voltar para o Cálice 1, vamos lá, eu não terminei de explicar aqui, o Cálice 1, 1, ó Senhor Jesus, vamos com calma, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, Deus deu para Cristo, para mostrar, aos seus discípulos, as coisas que em breve, devem acontecer, vou parar um pouco por aqui, essa palavra da revelação, Deus deu a Cristo, para Cristo mostrar, aos servos de Deus, essa revelação, essa palavra, quem são os servos de Deus? Irmãos, vocês perceberam, que no livro de Apocalipse, ele não se importa mais, com cargos, com cargos, eclesiásticos, aqui não fala, nem aos presbíteros, nem fala, de diáconos, aqui, ele fala, em servos, reais, quem são, os servos do Senhor, no tempo de Apocalipse? São os que, efetivamente, servem o Senhor, os que fazem, a vontade de Deus, como Cristo, era focado, enquanto estava na terra, ele continua, focado, em fazer a vontade de Deus, ele, ele procura, na igreja, aqueles, que querem, colaborar com ele, e fazer a vontade de Deus, esses são os seus servos, quem é seu servo? Você é seu servo? Não importa, se você tem, um cargo, eclesiástico, não importa, se você não tem, você não tem, um título, na igreja, você não precisa, de título não, você precisa, de realidade, você, é um que serve, na igreja, a Deus, para fazer, a vontade de Deus, ou para satisfazer, sua própria missão, é para buscar, a sua própria popularidade, buscar, sua glória, aqui na terra, infelizmente, muitos, chamados, servos de Deus, estão buscando, essas coisas, para si, buscando posição, buscando fama, buscando popularidade, muitos, estão buscando, muitas, como é que fala, muitas curtidas, para serem, monetizados, irmão, nós não estamos, atrás dessas coisas, estamos, irmãos, queremos ser, servos fiéis, que fazem, a vontade de Deus, se você, esse servo, você é, você é, esse servo, que o Senhor, quer te revelar, então isso, né, então, irmãos, especialmente, em tempo de Apocalipse, Deus não olha, para a ordenação humana, se foi ordenado, pastor, ou não foi ordenado, não, Deus não olha, mais para a ordenação humana, Deus não olha, para as cargos oficiais, mas Deus olha, para a realidade espiritual, um exemplo, as sete cartas, as sete igrejas, de Apocalipse 2, 3, não são, são destinadas, aos presbíteros, são destinados, aos anjos, ao anjo, de cada igreja, ao anjo, da igreja, em Fé, é, Feso escreve, ao anjo, da igreja, em Esmina, escreve, não é, ao anjo, aqui não fala, ao presbítero, ao anjo, e quem é anjo, que é anjo, anjo, é mensageiro, mensageiro, é o que leva a mensagem, não é mensagem própria, não sei se vocês me entenderam, muitos chamados, servo de Deus hoje, ele, parece ser um mensageiro, mas ele leva a mensagem própria, se o Jobson, me encarrega, de entregar, uma mensagem, para Carlos Silva, eu vou ser fielmente, receber a mensagem, de Jobson, e, entregar, a mensagem, de Jobson, a Carlos Silva, mas infelizmente, muitos assim, chamados filhos de Deus, recebem a mensagem, de Deus, e entregam para Carlos Silva, a sua própria mensagem, a sua própria mensagem, aí Jobson falou, mas não, foi essa mensagem, que eu entreguei, vocês entenderam, então irmãos, hoje Deus, precisa de mensageiros fiéis, quem são mensageiros fiéis, são aqueles, que recebem, fielmente a palavra, segundo Timóteo 2,2, não é, isso que fala isso, não fala, segundo Timóteo 2,2, como fala, Paulo fala para o Timóteo, tu pois filho meu, versículo 1, fortifica-te na graça, que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte, ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis, e também idôneos, para instruir a outros, quer dizer, transmitir o que? Transmitir uma bela mensagem, de Timóteo? Não, transmitir, a palavra que, Paulo, deu, para, Timóteo, transmitir, por isso irmãos, quem é servo, quem são os servos, em Apocalipse 1, são esses, mensageiros, fiéis, transmitir, a palavra, de Deus, quando Deus, abre a boca, fala, eu sou o mensageiro, então eu sou esse servo, então Deus, quer dar, a revelação, de Apocalipse, para você, se você, é esse servo fiel, você é esse mensageiro, não importa, se é homem ou mulher, as irmãs, estão dentro, estão incluídas, então os servos, devem ser, os que efetivamente, estão na liderança, das igrejas, promovendo, a palavra, dos apóstolos, principalmente, executando, segundo a direção, dada, pela palavra, eu vou mostrar, a ilustração, de Zacarias, 4, vou pedir, para projetar, aqui para vocês, aquela ilustração, de Zacarias 4, onde, mostra, um candelabro, um candelabro, de ouro, com as suas, sete lâmpadas, vocês estão vendo, sete lâmpadas, e nesse capítulo, de Zacarias 4, ali mostra, que, esse, 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 candelabro, com as sete lâmpadas, representa, a igreja, representa, a igreja, e, representam, as igrejas, que formam, uma só igreja, certo, e, vocês, podem ver, na descrição, São Zacarias 4, que, esse, candelabro, as lâmpadas, desse, candelabro, ou melhor, a igreja, só, tem sentido, se, tem as lâmpadas, brilhando, a igreja, está, vivendo, numa noite, tenebrosa, nós, estamos, durante o tempo, da noite, estamos, aguardando, a aurora, estamos, aguardando, a chegada, do dia, quando, Cristo, chegar, ele, virá, como, sol, nascente, das alturas, ele, vai, chegar, como, a estrela, da manhã, então, enquanto, estivemos, no tempo, da noite, nós, precisamos, da luz, da lua, que, reflete, a luz, do sol, que, é a igreja, a igreja, precisa, ser, esse, candelabro, com, sete, as sete, lâmpadas, e, como, as lâmpadas, conseguem, se manter, acesas, as lâmpadas, precisam, do, azeite, azeite, e, azeite, irmãos, é o suprimento, da palavra, azeite, na bíblia, representa, o espírito, azeite, é o espírito, de Deus, é o espírito, de Deus, que mantém, as lâmpadas, acesas, e, o espírito, hoje, irmão, vem, como, como, você, vai receber, o espírito, João, 6, 63, como, diz, quem, sabe, fala de, 6, 63, a carne, para nada, aproveita, o espírito, é o que, dá vida, as palavras, vos, tenho, dito, são, espírito, e, são, vida, então, hoje, onde, você, vai, buscar, o espírito, para, manter, a lâmpada, acesa, cheia, de azeite, irmãos, você, vai, na palavra, mas, tem, que, ser, a palavra, que, o senhor, fala, não, é, o que, você, busca, na faculdade, teológica, é, a palavra, que, eu, vos, tenho, dito, é, a palavra, viva, que, sai, da boca, de Deus, as, palavras, que, vos, tenho, dito, são, espírito, e, são, vida, tá, então, esse, candelabro, mantém, funcionando, né, se, mantém, acesa, as, lâmpadas, acesas, irmão, graças, ao, suprimento, de azeite, agora, irmãos, o, abastecimento, do azeite, é um problema, todos os dias, o sacerdote, no antigo testamento, tinha que abastecer, os, os, candelabros, mas, Zacarias 4, mostra, irmãos, o abastecimento, automático, do azeite, no funcionamento, do tempo, de apocalipse, no funcionamento, da igreja, irmão, na nova aliança, no novo testamento, principalmente, agora, na era final, como é que, irmãos, funciona, esse abastecimento, de azeite, graças a Deus, irmão, Deus colocou, esse candelabro, no meio, das duas oliveiras, e as duas oliveiras, irmão, representam, nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus, irmãos, são a fonte, do suprimento, Deus é Espírito, é ou não é? e, Zacarias 4, descreve que, lá em cima da oliveira, tem dois raminhos, e naqueles, daqueles dois raminhos, vertem, azeite dourado, está ali, vocês estão vendo? Dois raminhos, vertem, azeite dourado, e esse, azeite, esses dois raminhos, vertem, azeite dourado, para, que por meio dos dois, dois bicos de ouro, ali, na nossa versão, está, dois tubos de ouro, dois tubos, e esse tubo, irmão, no sentido original, tem, tem o sentido de ser um vertedouro, é um bico, um bico, uma chaleira, uma chaleira que você vete, para não derramar o chá, ou derramar o café, cafeteira, irmão, sem os dois bicos, esses bicos de ouro, irmãos, representam, os profetas de Deus, então, Deus, confia, a sua palavra, a, um dos profetas, e, esse, então, fala, a igreja, eu, preciso terminar o versículo 1, Apocalipse 1, versículo 1, tá, revelação de Jesus Cristo, que Deus deu, para mostrar, aos seus servos, as coisas que devem acontecer, e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou a seu servo João, vocês estão entendendo, aqui tem um princípio muito importante, João também é um servo, não é? João é um servo, e faz parte desse grupo dos servos, que Deus quer revelar, e no meio desse grupo de servos, Deus, então, através de Jesus, notificou a revelação, a uma só pessoa, notificou a um só servo, notificou a João, então, João, então, levou, transmitiu, essa palavra, para o grupo dos servos, por que Deus faz isso? Deus sempre fez isso, em todos os tempos, Deus não, não é Deus de confusão, se ele revelasse a um grupo de servos, e se houvesse, alguns desses grupos de servos, não forem fiéis, vão dizer, opa, eu não recebi mensagem assim, eu discordo, é assim, não é? Aí haveria uma confusão, por isso, então, Deus, ele notifica a um só, e quando ele notifica a um, certo? Ele é apenas um canal, a palavra não é dele, a palavra é de Deus, Deus apenas o notificou, e ele, então, passa primeiramente, para o grupo de servos, e esse grupo de servos, recebe dele, a palavra da revelação, os irmãos entenderam? E quem é, esse grupo de servos? Então, é aquele vaso, vamos voltar para aquela figura, aquele vaso que em cima, que está em cima do tabernáculo, do candelabro, está vendo? Os dois bicos de ouro, vertem o azeite, só para um vaso, e desse, esse vaso, são os servos, eu perguntei para você, se você é um desses servos fiéis, que transmite, você transmite fielmente, a mensagem de Deus, para a igreja, para os irmãos, se você é esse que transmite, irmão, você faz parte desse vaso, então, esse vaso, recebe, a revelação, certo? E agora, esse vaso, tem que fazer alguma coisa, vocês receberam, e não é para receber, e ficar parado, não, esse vaso, precisa o que? Precisa, alimentar, através dos sete tubos, para alimentar, para alimentar, as sete lâmpadas, ou canelabra de ouro, então, se você, não transmite fielmente, a palavra recebida, você não é um servo, e se você, é um servo, você precisa, transmitir para a igreja, e ajudar a igreja, receber o azeite também, a palavra também, para brilhar, nessa noite escura, vocês estão entendendo? esse é o princípio, de Deus, Deus fala, através de, Deus revela, a um grupo de servos, esse grupo de servos, irmão, pode ter muitos profetas, certo? Irmão, mas Deus notifica um, esse um, irmãos, ele, passa para o grupo todo, esse grupo todo, agora tem, a responsabilidade, de alimentar a igreja, para a igreja, irmão, receber, toda a realidade, espiritual, ó Senhor Jesus, ó, vamos dar uma olhada, em Amós, Amós capítulo 3, acho que muitos conhecem, esse versículo, Amós capítulo 3, como diz, certamente, o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem, primeiro, revelar, o seu segredo, aos seus servos, os profetas, vocês entenderam? Deus, não faz nada, sem, primeiro, revelar, aos seus servos, né, o seu segredo, e quem são, os seus servos? são, são os, profetas, tá, rugiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor Deus, e quem não, profetizará, quer dizer, Deus falou, irmão, nós estamos profetizando aqui, não a nossa mensagem, mas a mensagem de Deus, vocês entenderam? é assim, que funciona, né, ó Senhor Jesus, então, a origem, né, do azeite, são as duas oliveiras, Cristo é a oliveira, e nós, somos os seus ramos, isso está em Romanos, capítulo 11, dá uma olhada rapidamente, só quero, só quero dar um pouco de, de confirmação na Bíblia, tá, Romanos 11, versículo 17, que diz assim, se porém, algum dos ramos, foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado, em meio deles, e te tornaste participante, da raiz, e da seiva, da oliveira, irmãos, nós somos, o que? Ramos dessa oliveira, e não só isso, nós somos, ramos da, videira, João, capítulo 15, muito conhecido, não é, por todos, João, capítulo 15, versículo 5, como diz, eu sou, a videira, e vós, os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá, muito fruto, porque, porque sem mim, nada, podeis, fazer, não é, e, eu falei de Zacarias 4, não podemos, deixar de ler Zacarias, não é, falou tanto Zacarias, não abre a Bíblia, ainda Zacarias, não é, vamos abrir a Bíblia, em Zacarias 4, vamos lá, versículo 2, fala assim, me perguntou, que vez respondi, óleo, e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite, em cima, esse vaso de azeite, em cima, são os servos, são os profetas, tá, em cima, com as suas, sete lâmpadas, e sete tubos, um, um para cada, uma das lâmpadas, que estão em cima, do candelabro, junto a este, duas oliveiras, uma direita, do vaso de azeite, e a outra, a sua esquerda, então perguntei, ao anjo, que falava comigo, meu senhor, o que é isso, não estou entendendo, respondeu, respondeu-me o anjo, que falava comigo, não sabes, tu, o que é isto, respondi, não meu senhor, reprossegueu, ele me disse, esta é a palavra, do senhor, a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor, dos exércitos, a obra de Deus, quem faz, é o senhor, não pela força, do homem, não pelo poder, do homem, mas pela força, da sua palavra, pelo poder, do espírito, do senhor, por isso irmãos, as coisas acontecem, de uma forma, tão espontânea, Deus fala, o seu profeta, é notificado, passa para o grupo, de profetas, esses profetas, transmitem fielmente, a igreja, não é isso, então, irmãos, a igreja, crê, recebe essa palavra, e essa palavra, tem poder, de executar, a obra de Deus, irmãos, é isso que você, está vendo, acontecer, nos nossos dias, estou certo ou não, e só para você, comprovar para você, sobre os dois, tubos de ouro, está no versículo 12, tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles, dois raminhos de oliveira, que estão junto, aos dois, tubos de ouro, que vertem, desse azeite, dourado, irmãos, esses dois, tubos de ouro, tem um, um formato de bico, de vertedouro, tá, de poder derramar, o azeite, o azeite dourado, é a palavra, profética, é a palavra, que Deus, quer falar, em cada momento, a sua igreja, dando direção, a sua igreja, ó Senhor Jesus, ó, estou, controlando meu tempo, para não deixar passar, né, ó Senhor Jesus, e, irmãos, hoje, hoje, Deus tem, profetas na igreja, certo, você, você, você profetiza a palavra de Deus, então, vou mostrar para vocês, duas formas, duas formas de profetizar, tá, primeiro, Coríntios, capítulo 14, tá, primeiro, 14, versículo 19, né, o versículo 3, diz assim, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, e, consolidando, tá, versículo 5, e eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação, irmãos, a igreja precisa ser edificada, tá, aí no versículo 23, se pois toda a igreja se reunia no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outra língua, no caso de entrarem indoutos, ou incrédulos, não tiram porventura que estáis todos loucos, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo, indouto, é ele por todos convencido, e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, irmãos, isso quer dizer o que, irmãos, na igreja todos podem profetizar, irmãos, hoje o Senhor nos deu um caminho prático de profetizar, ó, a imersão, é ou não é? nós temos a palavra fresca cada dia, e nós podemos fazer imersão na reunião da igreja, não podemos? vão falando entre nós, com salmos e nos cânticos de espírito, vão falar entre nós com essa palavra da imersão, e essa palavra não traz luz, porque é um falar fresco, que vem da boca de Deus, não é? e essa palavra dá direção, essa palavra governa, essa palavra nos alimenta, então entra um incrédulo, entra um indoutor, entra um convidado na reunião da igreja, ele é por todos convencido, porque quem falou com ele é Deus, não é você, Deus fala com os homens, vocês estão entendendo? então olha só que coisa maravilhosa, hoje, irmãos, nossas reuniões mudaram de forma, não é mais aquela, aquele estilo pregador e ouvintes, pregador e ouvintes, todos podem profetizar, todos têm, não é? tal, aí, vamos lá, versículo 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem ensinamento, outro traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, mas seja tudo feito para edificação, não é para eu aparecer, não é para eu me mostrar, que eu conheço a Bíblia, não, tudo é feito para edificação, agora, irmãos, eu quero só te explicar duas coisas aqui, versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem, isso quer dizer que, além de todos poderem profetizar, todos vão fazer imersão na palavra, fazer pequenos grupos, vamos ruminar, vamos, né, mexer o caldeirão, vamos fazer imersão, tal, e, certamente, virá muita luz, e todos devem, ter sido muito tocados, e também tem testemunhos para dar, aí, irmãos, numa reunião, todos podem profetizar um após o outro, tem reuniões, pode ter 20, 30, 40 pessoas falando, falando bem curtinho, bem rápido, bem breve, cheio de vida, irmão, isso alimenta a igreja toda, mas, também ainda, ainda nós somos desses, dois ou três profetas, em si tratando de profetas, então, esses já são os profetas, que é um pouco mais, de experiência, um pouco mais de peso, não de cargo, mas, de realidade, são pessoas, irmão, que eu quero dizer, tem uma sensibilidade espiritual, que eu digo, como de Maria Madalena, um coração, para entender o sentimento do Senhor, às vezes, a superficialidade da palavra, você não consegue perceber, ou às vezes, a palavra está lá, mas você não tocou, mas, esses dois ou três profetas, por serem mais sensíveis ao Senhor, eles conseguem tocar, então, eles vão apresentar para a igreja, olha aqui, tem mais um, esse ponto aqui, que é maravilhoso, podemos praticar, tem outro ponto aqui, irmão, dois ou três, não precisa cada um, falar muito não, não é isso, cada um falar cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, é mais do que o suficiente, e aí irmãos, a igreja toda, vai ganhar muita ajuda, tá, aí versículo 31, volta a dizer, que todos podem profetizar, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem, e serem consolados, então, em toda reunião, nós temos, essas duas formas, temos dois ou três profetas, e nós temos, todos podem profetizar, irmãos, essa graças a Deus, é um novo caminho, que o Senhor nos deu, né, para, por que, irmãos, Romanos 12, eu, 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 eu tenho, enfatizar isso para vocês, Romanos 12, tá, aqui mostra, que o funcionamento do corpo, aquele candelabro, irmãos, é o corpo, e o funcionamento do corpo, né, exigem que os membros, tenham seus dons, e cada dom, cada membro com seus dons, precisa, fazer, o seu dom funcionar, tá, então, aqui, no versículo 6, diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo, a graça que nos foi dada, se profecia, seja, segundo a proporção, da fé, irmãos, essa palavra, se profecia, é um dom de profetizar, só que, aqui, Paulo, quis dizer, esse profetizar, é um profetizar específico, a nota de rodapé, da versão restauração, explica, que esse profetizar, irmãos, aquele profeta, que recebe a revelação, direta de Deus, e ele, então, passa para os seus servos, é, aquele João, que foi notificado, a revelação, a revelação, não é dele, a revelação, recebida por ele, então, ele tem, ele tem que ser fiel, a passar, como um profeta, a revelação, a revelação, direta recebida, de Deus, passar para os irmãos, só que, além dele, na igreja, tem outros, dois, tipos de dons, e outros, que, tem irmãos, que tem esses dons, que diz assim, versículo 7, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, esse ministério aqui, é serviço, certo, vamos servir na igreja, irmão, a igreja tem muitos serviços, tá, vamos nos dedicar em servir, mas, mas em seguida, ele fala, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, então, tem outro, que exerce o seu dom, quem ensina, fala, só que, esse que ensina, ele não vai dar, a sua própria mensagem, ele vai transmitir, a mensagem de Deus, falada pelo profeta, irmãos, entenderam, o profeta, já deu a palavra, e esse que ensina, ensina, de acordo com a palavra dada, e tem mais ainda, ou o que exorta, faça-o com dedicação, então, tem o que ensina, e tem o que exorta, ambos são profetas, diferente do primeiro tipo de profeta, o primeiro tipo de profeta, foi notificado, a revelação, para receber a revelação, e transmite para os outros, esses outros, então, ficam no âmbito, da revelação recebida, e nós ensinamos, e nós exortamos, de onde vem esse modelo, irmãos, esse é o modelo, que Deus deu para a igreja, que a igreja se desviou, Atos 2, 42, estou certo ou não, você já leu aqui, Atos 2, 42, eu já estou encerrando, eu não tenho, não tenho preocupação, eu estou, eu estou só no comecinho, do meu, meu esposo, tem muita coisa para falar, mas eu não tenho, não preciso terminar não, tá, ainda tem, tem várias, várias mensagens para dar, tá, não, eu vou só, chegar aqui, não, acho que é suficiente, é importante, irmão, nós temos essa clareza, porque, foi desse ponto, irmão, que a igreja se degradou, é daí, que a igreja se degradou, e nós, irmão, precisamos voltar para esse ponto, tá, então, Atos 2, 42, na nossa versão, João Ferreira de Almeida está, e perseveravam, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partido do pão, e nas orações, em cada alma, havia temor, e muitos prodígios, e sinais, eram feitos, por intermédio, dos apóstolos, irmãos, se você for para outra versão, versão King James, atualizada, por exemplo, ali vai dizer, e perseveravam, no ensino, dos apóstolos, e na comunhão, vocês entenderam, como é que funciona, quem é que, ensina, quem é que, o primeiro ensinamento, para a igreja, ter comunhão, sobre ensinamento, os apóstolos, e os apóstolos, nesse tempo, nesse tempo, do capítulo 1 e 2, de atos dos apóstolos, quem eram os apóstolos, eram os 12, os 11, mais o Matias, é isso, os 12, mas quem falava, Pedro, Pedro levantava, com os 11, mas quem falava, era ele, então, o ensinamento, dos apóstolos, vem, de Pedro, Pedro, é que trazia, o ensino, dos apóstolos, e esse ensino, dos apóstolos, irmãos, Pedro, não falava, por conta própria, ele recebia, a revelação, de Deus, para falar, para a igreja, então, a palavra, falada, por Pedro, irmãos, é o ensino, dos apóstolos, e o ensino, dos apóstolos, irmãos, é, o escopo, em que a igreja, vai ter comunhão, não é que depois, que a igreja, recebe o ensinamento, do apóstolo, alguns, que tem, dons, de, de complementar, mensagens, fazer, pesquisas, e mais pesquisas, bibliográficas, não é isso, aí, aí, passa outra mensagem, irmão, isso vai confundir, toda a igreja, é, uma só palavra, uma voz, de comando, e a igreja, recebe essa palavra, e tem comunhão, até, aquele que ensina, aquele que exorta, está dentro dessa comunhão, por isso, irmãos, hoje, nós voltamos, para essa prática, a palavra é dada, nós todos, ouvimos com atenção, com diligência, ruminamos, fazemos imersão, encolcamos a palavra, vivemos todos os dias, o nosso serviço, é pautado em cima disso, os adolescentes, fazem, a vida dos adolescentes, hoje, é pautada em cima disso, irmão, nossos serviços, da igreja, são pautados em cima disso, as mulheres conectadas, os homens de oração, tudo pautado, em cima da palavra, da imersão na palavra, é ou não é? e a palavra faz milagre, e a palavra faz a obra, coisas sobrenaturais, o Senhor tem feito, sinais e prodígios, também, entre nós, essa palavra, irmão, logo, você pode ver, logo à noite, ou amanhã, no máximo, já tem irmãos, já estão transformando, em imersão, e já, você já pode, imediatamente, fazer comunhão, ter comunhão, sobre essa palavra, eu sei, eu sei que vários adolescentes, já vão se preparar, para ouvir outra vez, e já vão fazer transcrição, eu fiquei sabendo, que os adolescentes, de Macapá, eles tem dois cadernos, um caderno, é para anotação, das mensagens, outro caderno, é para, transcrição, ouvem de novo, e fazem transcrição, isso tem dois cadernos, Kleber, está aí, Kleber, você que me falou, não foi? E você agora, comprou dois cadernos também, você também tem dois, irmão, isso que é amor, pela palavra, isso dá, isso dá, terreno, para Deus trabalhar, irmão, Deus quer, agora, irmão, usar a igreja, nesse tempo final, para andar rápido, vamos recuperar, o tempo perdido, são quase, 20 séculos, de degradação, da igreja, irmão, o Senhor, precisa, finalmente, ganhar realidade, na igreja, na igreja, a igreja, não pode ser só, ter uma fachada religiosa, a igreja, precisa ter realidade, e a realidade, só vem pela palavra, e não é qualquer palavra, não é qualquer teologia, é a palavra, que vem da boca de Deus, é assim, irmão, nós, nos livramos, da degradação, e nós, vamos trazer o Senhor, de volta, vamos trazer o Senhor, de volta, amém, desde que o irmão Pedro, começou a falar da África do Sul, a gente só tem visto, o Senhor confirmando, a palavra profética, por meio dos sinais, assim que começou a falar, da África do Sul, se tornar o centro de obra, em questão de, uma semana, duas semanas, voltou a ter os voos, voltaram os voos, direto de São Paulo, para Joanesburgo, e Cidade do Cabo, e nós temos visto, irmãos, como isso realmente, tem ajudado, agora em janeiro, o Amir já falou, foram 16 irmãos do Brasil, vou direto para lá, sem fazer escala, e oito irmãos, de outros países da África, foram para lá também, para a gente ter comunhão, saímos da comportagem, já geramos frutos, ali naquelas poucas saídas, que tivemos, durante essa comunhão, nas últimas reuniões, irmãos, nós tivemos, sete convidados, ó Senhor Jesus, né, convidados ali, contatos da comportagem, um foi chamando o outro, a mãe levou o filho, ó Senhor, irmãos, tem sido maravilhoso, temos visto o Senhor, realmente, confirmando, a sua palavra, e, realmente, é um centro de obra, irmãos, que agora, a gente vê, que a casa, nossa, está pequena, né, nós já estamos procurando, uma casa maior, para abrigar, todos os co-portores, que estão vindo do Brasil, precisamos de uma casa maior, para receber, os irmãos da África, os irmãos do Brasil, os ceapistas, e como o irmão Pedro, a Mir já falaram, vamos começar, a abrir frentes, em outras cidades, né, nós vamos levantar, a vida da igreja, nas principais cidades, da África do Sul, ó Senhor Jesus, irmãos, por isso, nós precisamos de vocês também, ó Senhor Jesus, nós vamos, de lá, o filho varão, irmãos, vamos trazer o Senhor de volta, Jesus é o Senhor, e aí